Olá, bem-vindo ao nosso curso de capacitação de operadores de máquinas. Eu me chamo João e você sou professor hoje. Nossa aula vai falar um pouco sobre ergonomia. Você conhece esse termo? Já ouviu falar? Fique ligado então para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Hoje é bem mais comum a preocupação com relação à segurança e conforto do operador. Isso porque é uma atividade de alto risco e bem valorizada. Para gerar mais conforto e segurança, vamos apresentar alguns dos principais pontos relacionados à adequação de máquinas quanto à sua ergonomia. Qualquer aumento na segurança é bem-vindo na área agrícola, pois há uma alta taxa de acidente nessa atividade, muitos deles relacionados à operação de máquinas. O real problema é que há uma taxa alta de danos graves ou reparado ao trabalhador, acompanhado muitas vezes de danos permanentes à saúde. Isso obviamente gera um desconforto, uma tristeza muito grande, perder um trabalhador ou ele ficar inválido. Isso também dificulta muito, muito na área de agrícola, de continuar empreendendo, empregando e trabalhando. Há formas de prevenir algum acidente na área agrícola, mas na maioria dos casos é possível reduzir e minimizar as ocorrências. Para entendermos como surgiu esse interesse na segurança do trabalhador, precisamos correlacionar as inovações na operação de máquinas, o aumento da produção agrícola e também na legislação que regulamentou as leis trabalhistas para evitar qualquer tipo de abuso ou condições ruins de trabalho. Durante a operação agrícola mecanizada, identificamos três elementos básicos. A máquina, o meio e o operador. Conforme as máquinas se tornaram mais complexas, exigisse uma mão de obra mais qualificada. Os empregadores, para competir no mercado por essa mão de obra, passaram a demandar máquinas com mais conforto e mais segurança. Falando agora um pouco do meio, as condições de trabalho no meio agrícola são muito preocupantes. Elas envolvem muitos riscos e muito perigo ao trabalhador. Na verdade, hoje, no Brasil, é uma das atividades mais perigosas, junto com atividades como mineração e custão civil. Devido a isso, uma rígida legislação foi aplicada para melhorar as condições de trabalho. A Norma Regulamentadora 31, ou só NR31. Ela estabelece regras relacionadas à saúde e segurança em atividades ligadas à civicultura, agricultura, pecuária, entre outros. Acompanhada dessas medidas, a utilização progressiva de máquinas fabricadas se baseando em ergonomia permitia otimizar a produtividade do trabalhador, reduzindo seu desgaste, aumentando a sua segurança e, dessa forma, justificando esses investimentos. Vamos agora falar um pouco de ergonomia durante a operação de máquinas agrícolas. As atividades agrícolas podem exigir muito esforço do trabalhador, mesmo quando esse é operador de máquinas agrícolas. Elementos como postura, ruído, vibração, poeira, temperatura, umidade e iluminação podem estar em combinações e intensidades que gerem desgaste, irritação e fadiga, o que pode aumentar a chance de acontecerem acidentes. À medida em que o indivíduo é exposto a esforço físico em ações diárias, há o maior risco de ocorrer fadiga dos tecidos musculares, causando lesões. Por exemplo, em operações com máquinas, há movimentos repetitivos todos os dias, que geram muito esforço ao trabalhador. As medidas de ergonomia visam obter melhora na adequação do trabalho para poder evitar esse tipo de lesões. É normal distinguir três formas de ergonomia em função do momento de aplicação. A primeira é a ergonomia de concepção, que basicamente é o desenvolvimento de produtos e adaptação ao uso. É a prática de desenhar produtos, sistemas ou processos que levam em consideração a interação entre eles e as pessoas que utilizam. O segundo é a ergonomia de correção, quando já existe uma situação e precisamos atuar para resolver problemas ligados à fadiga, segurança e doenças relacionadas ao trabalho. E, por fim, a ergonomia de conscientização, que basicamente é para explicar ao trabalhador ou operador de uma máquina ou equipamento a importância dos ajustes e adequações de ergonomia. Em relação às áreas de especialização, encontramos essas divisões. A primeira é a ergonomia física, relacionada com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, todas elas ligadas à atividade física. E também tem a ergonomia cognitiva, relacionada aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta na altura do indivíduo com outros elementos do sistema. E, por fim, a ergonomia organizacional, que é a otimização de sistemas sócio-técnicos, incluindo estruturas organizacionais, políticas e de processos. Além do desgaste físico, o operador está exposto a uma alta carga mental, devido aos diversos controles que ele tem que utilizar e a tensão redobrada durante a operação. O equilíbrio da carga mental também se enquadra em ergonomia. Não se trata apenas de postura, mas realizar várias funções ao mesmo tempo também pode acarretar problemas do trabalhador. Dentre os equipamentos que nós utilizamos no meio agrícola, os tratores são aqueles em que os princípios de ergonomia são utilizados desde a fase do projeto até a superação. Principalmente naqueles em que a potência é maior, cujos modelos são produzidos para atender o mercado global. Vamos agora falar um pouco da adequação ao trabalho sob o aspecto da ergonomia. O operador executa suas atividades em seu posto de trabalho, a famosa cabine, que deve ser desenhada de uma forma que evite ao máximo seu desgaste e sua fadiga. A cabine deve proporcionar acesso facilitado de mãos e pés, fácil visualização do painel de instrumentos, assento confortável e ajustável, que proporcionem também uma boa visualização do que está ao redor da máquina. A máquina também precisa de uma estrutura de proteção ao comportamento, também conhecida como Santo Antônio. Essa estrutura, caso o operador esteja no cinto de segurança, impede que a máquina o esmague durante o comportamento. É interessante em alguns casos a utilização de uma cabine fechada e refrigerada, pois isso permite a redução de efeitos ambientais sobre o operador, como, por exemplo, temperaturas extremas, umidade, vento, material de suspenso no ar e a própria vibração. Para que esse posto de trabalho, tratores e máquinas agrícolas, possa ser bem dimensionado, é utilizado a antropometria, que faz parte da antropologia física, que estuda as dimensões do corpo humano. As medidas corporais obtidas através da antropometria são utilizadas para definir a localização dos componentes no posto de operação. Para que indivíduos de tamanho diferente tenham fácil acesso ou saída da cabine, bem como alcançar ou acionar os componentes, como, por exemplo, volante, pedaços de freios, embriagem, acelerador, etc. De forma que isso seja feito com o mínimo esforço e com a boa postura corporal. Vamos agora falar um pouco do design do posto de operação. Como é feito isso? Quais são as ideias utilizadas para melhorar a operação, a segurança e o conforto do operador? No design de assentos e disposição dos comandos, são utilizadas aquelas medidas que acabamos de falar, a antropometria, que são dimensões médias e a variação da população para a qual o produto é destinado. Devido a maioria dos produtos serem desenvolvidos para o mercado global, torna-se fundamental a presa de ajustes mais amplos, como, por exemplo, altura, ângulo, suspensão dos assentos, de modo que qualquer operador com dimensões distintas possa adequar o posto de trabalho às suas características. Existem diretrizes a serem seguidas pelo fabricante de máquinas, em que é especificado as dimensões mínimas exigidas para os componentes. O sistema de regulagem é exigido por lei. Caso não sigam as medidas mínimas necessárias, pode até restringir a importação e exportação de máquinas em um país. É bom lembrar que essas leis e diretrizes de fabricação existem para que se evite qualquer erro de projeto, pois desde o acesso à máquina até suas dimensões internas, qualquer pequeno erro pode atrapalhar a sua operação. Ao acessar máquinas, deve-se lembrar que o posto de trabalho normalmente é um pouco mais elevado, por isso, é necessário construir uma escala de acesso. Normalmente, os degraus têm uma largura de 250 mm, uma distância mínima livre de 120 mm e uma altura máxima entre um e o outro de 300 mm. Além disso, para haver um acesso a uma saída segura da máquina, deve estar presente corrimãos e manípulos, de forma que haja sempre três apoios no mínimo para poder acessar ou sair da máquina. Como eu já havia dito, os comandos são posicionados de forma a facilitar o seu acionamento. O de maior esforço ou que precisa de duas mãos para serem acionados, ele precisa estar mais próximo ao operador, bem como os de mais menos esforço podem estar mais distantes. Para isso, é adotado um ponto de referência, o ponto índice de acento, o SIP. É a partir desse ponto que os comandos são posicionados, admitindo um intervalo de regulagem para que o operador possa fazer os ajustes necessários. Lembrando que o acento também deve permitir ajustes com relação ao peso e medido do operador. Nessa primeira imagem, vemos um exemplo de como é utilizado o ponto de referência SIP. Ao determinar esse ponto, todas as medidas necessárias para o design do acento e dos comandos é realizada. já na segunda imagem, podemos ver mais exemplos do ponto SIP. Podem ser utilizados também. Por exemplo, nesse caso, existe um ponto SIP localizado na parte vertical central do acento, mas também ali próximo à fixação da superfície de montagem, existem mais dois pontos de fixação que podem também ser utilizados para ser um ponto de referência. Essa terceira imagem é muito interessante, pois mostra o ponto de referência SIP sendo colocado um pouco acima do acento ali do operador e esse ponto de referência é utilizado para determinar a distância, a altura dos comandos para poder ser utilizado de forma correta pelo operador. Oi pessoal, me chamo João, estamos aqui na UFO, estamos aqui em contrato do Agrale 4100, e vamos demonstrar aqui nesse vídeo alguns ajustes possíveis que a gente possa fazer para poder dar um conforto, uma segurança para o operador da máquina. Primeiramente, tem que sempre lembrar que você tem apoios aqui para te ajudar a subir na máquina, tem que sempre usar eles, eles também têm que sentar limpos para poder evitar qualquer tipo de deslize, ficar de lama, alguma coisa do tipo. Então, aqui está o apoio da sua mão, mais um apoio, está aqui do pé, para você ter segurança na hora de subir, para descer. Esse trator aqui é mais baixo, mas um trator maior, isso é muito importante para você evitar uma queda, algum tipo de coisa assim. Um ajuste também interessante que pode ser feito em relação ao volante. Nesse caso aqui, o volante é fixo, porém, em algumas máquinas do volante, ele se movimenta, tem alguns ajustes. Por que isso? A gente tem que estar, quando está sentando na máquina, a posição dos nossos braços tem que estar a 90 graus do nosso corpo, não pode estar nem muito estendido, nem muito aqui. Portanto, algumas máquinas têm alguns ajustes para deixar você mais confortável. Nesse caso aqui, a gente vai ter que movimentar o banco para deixar mais próximo do volante para poder operar com segurança. Isso aqui também é muito importante no trator, ele se chama EPC, que é exatamente o equipamento protetor anti-comportamento. a gente costuma chamar ele de Santo Antônio, mas para ele funcionar 100%, é necessário que o operador esteja de cinto de segurança. O operador com cinto de segurança, na hora que a máquina capotar, essa estrutura aqui vai evitar que ele seja esmagado dentro da cabine. Então, é uma estrutura muito importante para a segurança do nosso operador. Bom, nesse trator aqui, para fazer o ajuste do banco, para poder ir para frente ou para trás, a gente vai levantar aqui o banco para revelar os parafusos que a gente pode afrouxar e deslizar. Portanto, quando a gente afrouxa essa parte aqui do parafuso, a gente empurra para frente ou para trás essa estrutura para poder aproximar o banco ou afastar o banco do volante. Bom, é também interessante falar sobre essa estrutura aqui do banco. O banco não é assim por pelo capricho. Essa parte aqui mais encurvada é exatamente para poder apoiar bem a lombar do operador para evitar que ele fique em alguma posição desconfortável aqui para os ombros e o pescoço para frente. Então, todas essas linhas aqui, essas ranhuras e essas curvaturas do banco são também feitas para melhorar a postura do operador ao sentar no banco. Bom, então, é interessante também perceber que essa máquina aqui, esse trator, tem um acesso e a saída tanto pela esquerda quanto pela direita. isso é muito interessante na hora do operador poder ter facilidade, agilidade na hora de sair da máquina. Isso também tem que pensar na ergonomia. Por exemplo, eu posso tranquilamente me apoiar aqui e subir pelo lado direito e começar a minha operação sem problemas e se eu tiver impossibilidade de sair pela direita onde eu entrei não tem problema. Eu vou desligar a máquina e simplesmente vou sair pelo lado esquerdo. sempre lembrando de se apoiar em locais e locais certos. Sem problema, eu vou sair da máquina e vou sair da máquina.